Voltamos agora com a Maria Rita e eu quero fazer uma pergunta que vocês também devem estar querendo saber. Em que momento, Maria Rita, vocês saem, quer dizer, não saem, continua com o teatro de roda, mas em que momento vocês se envolvem com a paixão de Cristo, autos de Natal, com esse teatro voltado para a religião? Pois é. O Máriozinho era um cara, assim, multiartístico, né? Ele tinha o maior orgulho de dizer que ele foi criado o Padre Ítalo e que conviveu muito com o Dom Helder e que ele participou de todo aquele processo de formação da Feira da Providência, na época que ainda era ali pela Lagoa. Ele, garoto, viu durante uma enchente literalmente a ladeira dos Tabajaras com todas as casas correrem ladeira abaixo. E ele ficou muito comovido com isso, ele devia ter acho que uns 10, 12 anos na época e ali ele se empenhou em ajudar as pessoas que ficaram desabrigadas. Na época, o shopping dos anticuários ali, que é o shopping de Copacabana, estava em construção e se serviu como abrigo para as pessoas que ficaram... Se eu não me engano, eu não me engano, foi quando tiraram o feriado de São Sebastião. Pois é. Eu me lembro bem disso, sobre isso. Eu conheço todas essas histórias, até de qualquer momento eu vou escrever um livro, Histórias que eu ouvi de ouvido, né? Porque Marizinho contava isso com tanta... Uma lembrança tão vívida, que parece que eu também vivi de ouvir ele contando, né? E aí, é engraçado que ele dizia que o Padre Ítalo apresentava ele para os outros padres, dizendo assim, ele é muito bom para o serviço social, mas não tente catequizar esse menino. Porque ele era um filho de família ateu. Ele disse que com 10 anos de idade, ele chegou em casa e disse, mãe, o que é Deus? Aí ela, pronto, começaram os nossos problemas. Então, que é a partir daí, ele começou a pesquisar, a investigar, a entender o que significava isso e por que a mãe dizia que era problema, porque ela era agnóstica, ela não acreditava. E ele sempre teve muito respeito por tudo isso. E convivendo com o Padre Ítalo e com o Dom Hélder, ele foi aprendendo a história, né? Dentro do cerne ali, né? Com muita propriedade. E que horas que vocês se agrupam ao Paixão de Cristo e ao Alto de Natal? Aí, Ginaldo, em parceria com Benjamin Santos, na década de 70, começam a escrever os autos, né? Benjamin, ele, acho que tem história sobre todos os autos. E aí, Máriozinho se tornou um grande parceiro do Ginaldo no Alto de Natal, Alto do Paixão de Cristo, Alto de São Sebastião, Alto de São Jorge, né? Que o Estepan vinha a cavalo lá de Quintia. Isso. Que era um espetáculo muito bonito. Então, todos esses autos, alto acontecia em Copacabana, né? Na praia de Copacabana, antes da Missa do Galo. E aí, Máriozinho sempre muito envolvido com isso. E ele contava que quando ele ia fazer o espetáculo, estava tendo a ceia de Natal em casa. E aí, ele pedia para a família guardar pelo menos um pratinho para ele. E a família não guardava. Às vezes, a avó escondia dentro do fogão, mas dizia, Não, não veio para sempre, preferiu fazer aquele espetáculo? Não, vai ganhar. Enfim, isso a família materna, né? E ele sempre teve muito carinho e gostou muito de trabalhar com o Ginaldo. Era sempre uma grande satisfação. Ele tinha o Ginaldo como um mestre, um parceiro querido. Qual é o seu papel dentro da Paixão de Cristo e do alto de Natal? Olha, eu sempre... Ou são papéis? Eu sempre peço para o Ginaldo me deixar entrar em cena. Mas nem sempre consigo, porque o espetáculo, por exemplo, agora no Bicentenário, eu participei da Janela da Independência como atriz. E fiquei super feliz. Aí, quando ele falou, vai ter alto de Natal, eu, oba, vou poder entrar em cena de novo. Ele esqueceu que só tem uma mulher em cena, que vai ser a Janela Vieira, tá bom. Além das pastorinhas, que são as dançarinas, que o Ginaldo, ele tem todo esse cuidado, né? Apesar de ser um espetáculo que conta uma história masculina, né? Não se conta a história das mulheres, quase, nas Bíblias. Alto de Natal, alto de Cristo, tudo é muito voltado para a versão dos homens. É só a história de homem. É o Cristo com seus 12 apóstolos e, então, quase não tem mulher na história. Certo. Aí, para nós, atrizes, fica complicado a gente conseguir entrar em cena. E, então, acompanhando o Máriozinho, há mais de 20 anos atrás, teve um ano em que faltou uma camareira e a costureira passou mal. Ah, que bom. Aí, naquele desfalque ali, né, no apoio das roupas, eu que tive uma mãe que era apaixonada pela costura e a terapia dela era costurar. Ela só sabia dar presente para as pessoas que ela mesma tinha feito. Ela adorava costurar uma roupinha de presente. Tinha aquele carinho, aquele amor por ver minha mãe costurando. Aí, arregacei imediatamente as mangas. Eu já trabalhava com produção, sei que o show não pode parar. Não é porque está desfalcado a equipe de camarim que o espetáculo não vai acontecer, né? Claro. Aí, naquele ano, eu comecei a ajudar na parte dos bastidores ali, com as roupas e tal. A Maria Carmen, que é a criadora desses figurinos, a nossa figurinista, ela, durante uns dois, três anos, espertamente, enquanto a gente estava arrumando as roupas, ela ia me contando a história de cada uma das roupas. E até que, em 2006, nós estávamos fazendo três espetáculos com terços executivos. O alto da paixão de Cristo, que tem que ser naquela data pentual, na pátria, né? Nós fizemos, na sexta-feira, em Rio das Ostras e em São Paulo, simultaneamente, aquela coisa assim, vou dar o primeiro sinal aqui, eu também vou dar o primeiro sinal ali. Então, nesse momento, a gente teve que dividir a equipe, né? Máriozinho e Ginaldo foram anteriormente, prepararam toda a equipe, mas na hora de fazer o espetáculo, Maria Carmen foi para Rio das Ostras com a parte do figurino e eu fui para São Paulo, cuidando da parte do figurino de São Paulo. Aí, a partir desse ano, ela disse, agora você não precisa mais de mim, não. Qualquer dúvida que você tiver, você resolve por telefone, porque ela mora em Brasília e para ela era complicado ficar vindo para o Rio para acompanhar esses figurinos a cada vez que tinha que fazer o espetáculo, né? Então, desde então, o Ginaldo me nomeou responsável pelos figurinos. E aí, eu tenho o maior gosto de poder ir ali, separar, vestir, aquela correria louca. É isso que eu queria te perguntar. Para você, católica, qual é essa emoção, vamos pela paixão de Cristo, qual é essa emoção de estar ali? Primeiro, você estudou todas aquelas roupas, são roupas antigas, são roupas de época, você tem que saber detalhadamente o que é cada um, o que era cada um, não é fácil. A maneira de se vestir, até dos apóstolos se vestem diferentes. Então, qual é a emoção da Maria Rita Católica em fazer esse trabalho? Quer dizer, como é juntar o prazer, a fé e o trabalho? Ah, é uma alegria muito grande, né? Você vê que eu sempre tenho como ponto de referência a minha mãe, que foi alguém muito importante na minha vida. E aí, tendo sido filha de catequista, eu já conhecia muito a história. E aí, poder fazer essa fusão da história com a vestimenta, através de todo o ensinamento que a Maria Carmen foi me passando, foi algo muito gostoso. E acho que, por isso, eu faço com muita satisfação, né? E faço questão de separar cada roupa, também explicando para as camareiras que me acompanham, a função e a situação, como cada um tem que se portar estando com aquela roupa, né? E depois da turma pronta, eu vou dar um confere em cada um. Até um detalhe assim, né? O pessoal pega aquela trança que o pessoal usava na época, né? E vestindo o povo de Jerusalém, a gente tem que, então, botar a trança na cabeça de todo mundo e quer usar como tiara, como usa hoje em dia, né? Aquela tiarinha aqui no alto da cabeça. Aí eu vou com todo cuidado, explico que é que nem uma coroa, é uma trança que eles usavam para segurar o pano, porque eles viviam numa região muito seca, caminhavam pelo deserto, o sol castigava. Então, se não botasse aquilo ali para proteger a pele e tal, né? E aí, ao contextualizar a pessoa que está usando essa roupa, ele tem até mais propriedade para entrar em cena. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. Acho que talvez isso pegue um pouco o meu lado diretora, né? Porque não só atriz, mas também... Sim, nesse momento que você explica que ele incorpora o personagem, né? Herdando esse legado que Máriozinho me deixou, porque a gente trabalhou sempre muito junto e eu sempre fazia assistência para ele em tudo. E aí, hoje em dia, eu dirijo os cursos e os espetáculos novos da companhia. E então, a gente até brincava assim, Maria Rita está para Máriozinho, assim como Máriozinho está para Ginaldo, porque Máriozinho, ele era assistente do Ginaldo e ele tinha o respeito e o cuidado de dirigir como ele sabia que o Ginaldo queria o espetáculo. Ele não botava o estilo dele, a opinião pessoal dele. Ele botava o que ele sabia que o Ginaldo, a partir dos textos escritos pelo Benjamin Santos, projetou para aquele espetáculo. Então, era o espetáculo do Ginaldo. E por isso, o Ginaldo tinha muita confiança em dizer para o Máriozinho, Máriozinho, vai na frente, separa o elenco local, já prepara a turma, que quando eu chegar lá, a gente já faz só os ensaios finais. E o Máriozinho fazia isso, né? Ele geralmente ia e já deixava o caminho pronto para o Ginaldo só chegar e arrematar. E sempre com muito cuidado de fazer exatamente como ele conhecia a proposta do Ginaldo. E aí, da mesma maneira, eu aprendi, assim, me leia essas linguagens que foram sendo desenvolvidas pelo Mário. Você vê que hoje eu levo adiante duas pesquisas de linguagens distintas. Uma voltada para o teatro popular e outra voltada para o teatro clássico. Aí, aquela pergunta inicial, né? Como essa mistura de teatro e religião e... É do ser humano. O ser humano, ele é versátil. E, então, essa versatilidade também é na arte. Mas aí você me diz que, na Paixão de Cristo, foi na Paixão de Cristo que você não entrou no palco. No primeiro ano, não. Não. Mas aí, com o tempo, eu fui conquistando, né? Porque cada vez que terminava, o Ginaldo... Ah, muito bom! Esse de Nova Iguaçu, você já estava no palco. De Nova Iguaçu? Não. Nova Iguaçu, eu não conseguia entrar no palco. Porque eram 120 pessoas em cena e com trocas de roupa. E eu tinha uma equipe de camareiras me ajudando, mas eu tinha que estar ali por trás, cuidando de tudo. E aí, nesse ano, eu não conseguia entrar em cena. Botei toda a minha equipe do teatro de roda, levei quase 40 pessoas para a cena, né? Que recomendei para o Ginaldo contratá-los, mas... E é isso que eu queria saber. Você, atrás das... Lá atrás, na coxia, que a gente chama, né? Você, quando ouvia aquele povo, né? Mais de 8 mil pessoas, você tinha curiosidade de ver o que estava acontecendo? Porque teve momentos de reação do público, assim, muito grande. Você tinha essa curiosidade de ir ali e ver o que estava acontecendo? Ah, a gente acompanha tudo, né? E ali, em Nova Iguaçu, que foi a última Paixão de Cristo que a gente fez, foi muito bonito porque, assim, o público não ficou só na frente. Ali do lado da Via Light... Nossa! O público ficou em tudo, em qualquer lugar, gente. O público ficou nas árvores, em cima do ônibus, em cima de carro. Tinha gente em tudo, em qualquer lugar. Você via que tinham pessoas que estavam assistindo o espetáculo e tinham pessoas que estavam assistindo os bastidores porque não conseguiram ficar na frente de tanta gente que tinha ali na frente e que ficavam nas laterais, né? E eu também sou um pouco abusada, né? Termino o espetáculo, eu entro junto com o elenco para agradecer porque eu sinto parte daquilo ali, né? Me sinto envolvida com aquilo ali. E, algumas vezes, assim, nos primeiros anos, o Ginaldo sempre me chamava para o camarim e eu dizia, ok, eu vou, mas você sabe que eu sou atriz, eu gosto de estar lá em cima. Aí, aos poucos, eu fui conquistando. Com o tempo, ele começou a deixar eu entrar em cena também, na condição de vestir todo mundo, depois me vestir e correr para a cena. Olha, Maria Rita, infelizmente... Estamos chegando aí ao nosso final do programa. Queria dizer para você que você tem uma luz muito especial, uma luz muito própria. Deve ser, por isso, o sucesso desse trabalho que vocês fazem. Eu quero um dia que você me convide para ir ao Teatro de Roda. Quero assistir. Com certeza. Quero te apresentar no Teatro de Roda. Quanto ao Alto de Natal e a Paixão de Cristo, eu já conheço. Parabéns. É um trabalho, como você disse, mais de 120 pessoas num palco. Não é fácil você fazer isso. Essa troca de figurinos, essa troca de público e trabalhar com a emoção das pessoas que estão assistindo, não só com a sua. Então, eu agradeço você de passar essa sua experiência para quem está nos assistindo nesse momento, para que essas pessoas não tenham vergonha de ter sua fé, sua religião, seu amor, de se doar. Ainda mais quando você faz aquilo que você ama junto com aquilo que você acredita. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, agradecer aos espectadores que tiveram a paciência e o carinho de nos assistir. Agradecer você ao convite. Ao Ginaldo por ser esse cara excepcional que ele é e um diretor excelente. Às vezes, a gente pensa, nossa, espetáculo desse tamanho, como é que vai conseguir? Mas a gente já sabe que vai dar certo, porque é o Ginaldo. Sendo o Ginaldo, a gente fica tranquilo e sabe que vai dar certo. Agradecer a Máriozinho, que foi meu parceiro de vida e que pôde deixar esse legado lindo para eu levar adiante. Hoje em dia, eu tenho essa missão, não só de levar adiante a companhia Teatro de Roda com toda a sua multifuncionalidade, com todas as suas atividades de cursos e de espetáculos e muitas linguagens. E também tem o histórico Máriozinho, família. E contar essa história do pai do Máriozinho, da tia do Máriozinho, Silvinha Teles. Aliás, o Gabriel Gonzaga acabou de lançar uma biografia sobre a Silvinha Teles, um livro para ouvir Silvinha Teles. Muito gostoso, recomendo, para ouvir Silvinha Teles. E aí, segundo ele, o seu próximo projeto vai ser contar a história do pai do Mário. Então, teremos alguns projetos aí voltados nesse universo. E nós vamos acompanhar você. Máriozinho Teles, e eu vou ter o prazer de poder estar voltando aqui para contar para você mais essas novidades. E, final de ano, desejar que 2023 seja com muita vida para todos nós precisamos de parar de falar de morte e pensar mais na vida e conseguir viver, viver com alegria, com satisfação. E aí, essa é a mensagem que eu quero deixar. Muita luz, muita vida para todos. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês que ficaram conosco. É muito bom a gente conhecer um trabalho feito dessa forma, principalmente com amor, né? Basta você olhar os olhos dela que você vê que isso aí é feito com amor. Então, estaremos de volta aqui, segunda-feira que vem. No mesmo horário, 19 horas, aqui na TV Alérgica, canal do povo. No mesmo horário, 19 horas, aqui na TV Alérgica, canal do povo.